A campanha de doação de sangue da Alerje em parceria com o Hemorrio atraiu muitos doadores. Foram coletadas 92 bolsas até o fim da iniciativa. Às 10 horas da manhã, a campanha de doação iniciou na galeria do plenário da Alerje. A Carolina, que trabalha no departamento odontológico, já estava lá. Foi a primeira a participar e sabe que o gesto pode salvar vidas. Um pequeno gesto que pode salvar muitas vidas. Por que você decidiu participar dessa campanha? Porque o meu sangue é o negativo, é o sangue que mais pessoas podem receber. Acho importante e espero que influenciem outras pessoas a doar também. E pouco a pouco, outros voluntários foram chegando e se uniram à corrente de solidariedade. Essa é uma corrente de solidariedade. Estou muito feliz de estar aqui. É a segunda vez que eu dou o meu sangue. Eu acho, assim, fundamental, porque eu tenho certeza que o meu sangue vai ajudar muitas vidas. Parlamentares também vieram dar o exemplo. A deputada Franciane Mota acredita que a atitude pode contribuir para sensibilizar outras pessoas a fazerem o mesmo. A parlamentar lembrou da ajuda que a cantora Ludmila proporcionou ao dar ingressos aos fãs que doassem sangue para o Hemorrio. Essa foi uma das causas de eu dar uma medalha à cantora Ludmila. Que através daquela ação, acho que o Banco de Sangue não teve tanta doação de sangue. Através da atitude dela, de quem fizesse uma doação de sangue, ganhava o ingresso para o show. Então ela está de parabéns e nós também aqui vindo dar um pouco, uma doação que vai fazer tão bem para tantas pessoas. Para doar sangue, todos tiveram que responder a um questionário. Em seguida, passaram por uma entrevista. Com tudo ok, a última etapa era a coleta do sangue nas seis cadeiras disponíveis para o procedimento, que não chegava a dez minutos. E no final, a satisfação de saber que vai ajudar com o estoque de sangue do Hemorrio. Me sinto feliz em poder ajudar o próximo, em poder estar contribuindo de alguma forma, doando meu sangue, sabendo que eu vou poder ajudar muitas pessoas com esse ato. A campanha de doação de sangue aqui na LERJ terminou às três da tarde, mas quem não conseguiu participar pode se dirigir ao Hemorrio, que fica na rua Freicaneca, número 8, e funciona de segunda a domingo. Mas para ser um doador, é preciso atender a alguns requisitos. A pessoa tem que gozar de boa saúde. Agora, há doenças crônicas que não inabilitam a pessoa a doação. Por exemplo, o diabetes. O diabetes tipo 2, de adulto, se estiver controlado, não estiver tomando insulina, ele pode doar. Hipertensão arterial, também pode. Salvo se ele tomar um remédio antipertensivo que seja um beta-bloqueador. Se não for, ele está apto. Agora, lógico, a gente só vai saber disso quando a pessoa passar pela triagem clínica. Tchau, tchau!